Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Muito bom dia, quarta-feira, dezoito de outubro de dois mil e vinte e três, o seu primeiro noticiário está no ar, o RCN Notícias. E nesta edição, nós vamos saber, votação de projeto termina em briga com vereadores, Secretaria de Educação do Estado oferece o EJA na modalidade à distância, a Câmara vai repassar o duodécimo de três milhões de reais ao Executivo. Previsão para esta quarta-feira é de sol e temperaturas que podem atingir os quarenta graus. MS cria grupos de trabalho de combate ao crime. Em nossos estúdios, vamos falar de inclusão de pessoas com deficiência, também teremos aí uma entrevista ao vivo sobre o container, que será inaugurado hoje pela Rede Feminina de Combate ao Câncer e também tem o dossiê da mulher que pretende mapear as vítimas de violência. Seis horas e trinta e três minutos, vamos agora com os destaques da nossa equipe de reportagem. Eu começo com o repórter Sidney Cardoso, bom dia. Olá, para você que acompanha o RCN Notícias, uma nova plataforma virtual vai ajudar os pais a monitorar os filhos na internet. Já já eu trago mais informações sobre esse assunto. Tá certo, Sidney, quem chega agora com seu destaque é o Emerson William, bom dia. Olá, muito bom dia Israel, bom dia Antônio Luiz, bom dia para vocês também ouvintes e telespectadores do RCN Notícias. Aqui na Câmara Municipal foi aprovado, enfim, o projeto que autoriza o empréstimo de 120 milhões de reais para a Prefeitura e que foi marcado por polêmicas de uma possível agressão entre vereadores. Já já eu trago mais detalhes sobre este assunto. Os ânimos estavam exaltados nesta sessão de terça-feira na Câmara Municipal, vereadores aí perderam a compostura, desceram das tamancas, meu amigo Antônio Luiz, que me acompanha todas as manhãs aqui, bom dia. Bom dia, bom dia, que coisa, hein? Veja só como está o cenário da nossa política. Rapaz, eu não pensei que precisava chegar às dias, de fato, pelo menos é o que parece, né? Se viu, quando nós acompanhamos, né, aquelas baixarias no Senado, na Câmara dos Deputados, fala assim, ainda bem que os nossos políticos, né, ainda bem que os nossos políticos são pessoas educadas, mas não, Totó, desceram das tamancas e olha a bafafá, hein? Que péssimo exemplo. Péssimo exemplo. Péssimo exemplo. Péssimo exemplo mesmo. Porque pra falar da vida torta dos outros, né, agora... Tem bastante, tem bastante, mas pra resolver realmente, infelizmente, né? Veja só, viu, os políticos, que coisa, né? Seis horas e trinta e cinco minutos, vamos com os destaques agora do Alfredo Neto, bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel, bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de um furto que foi esclarecido pela primeira delegacia de Polícia Civil, além de casos também de violência doméstica, entre outros registrados nas delegacias. Daqui a pouco, todos os detalhes do setor policial, Israel. Tá certo, Alfredo, vai daqui a pouco vir aí com os destaques do setor policial. Antônio Luiz, seis horas e trinta e cinco minutos. Ontem tinha previsão de quarenta graus. Pois é, rapaz. Mas, graças a São Pedro, bom Jesus aí, né, que o tempo ficou nublado, teve uma chuvinha. Uma chuva, rapaz, foi muito gostoso. Que segurou aí a temperatura. É, deu uma segurada, é verdade. Mas, astro-rei hoje promete. Ai, ai, é. É aquela distância, né? Eu não diria se vingar. Planeta Terra, três lagoas, o Sol. Mercúrio, três lagoas, o Sol, tá? Se dobrou a esquina pra esquerda, você já tá em Mercúrio. É, brincadeira. Rapaz, a previsão do tempo pro dia de hoje, Totó. Vamos lá. A previsão para esta quarta-feira é de tempo instável devido ao aquecimento diurno, transporte de umidade e uma área de baixa pressão que se forma na Argentina. Por isso, apesar do calor intenso, a possibilidade de pancadas de chuva isoladas na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima poderá chegar a 40. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 39 graus. Inocência tem mínima de 25 e a máxima de 38. Aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 24 e máxima deverá ser de 38 graus. Em água clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima de 41. É, meus amigos, a quarta-feira promete temperaturas lá em cima e vamos abrir então a janela aqui do RCN Notícias para ver como é que está o tempo e a temperatura neste exato momento, meu amigo Totó. Pois é, o Astro Rei já está começando entre as nuvens, né? Nuvens espaços, mas bastante nuvens aí no céu de Três Lagoas, quarta-feira começando com 25 graus e umidade relativa do ar. Deixa eu dar até uma olhadinha aqui no meu aplicativo aqui, nessa umidade de hoje aqui. A hora que você falou 25 já fiquei preocupado, meu amigo, já começamos já. Na verdade, na verdade está em torno de 26 graus aí, a umidade traz uma sensação térmica de 29 graus, né? E a umidade já está um, está interferindo aqui na nossa, no nosso dia e tem principalmente no calor, 74% agora pela manhã, mas pode cair, né? Pra você que acompanha aí então pela TVC e também pelas nossas plataformas digitais, imagens do nosso cartão postal, a região da Lagoa Maior, céu entre nuvens, né? Algumas nuvens, os resquícios daquele tempo nublado de ontem e a previsão do centro de monitoramento do tempo e do clima para esta quarta-feira indica temperaturas elevadas em algumas regiões atingindo os 40 graus. Além disso, existe a possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas, principalmente nas regiões sul, sudeste e leste do estado onde estamos nós, três lagoenses. Exato. Aliado às altas temperaturas, esperças também baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15 e 35%, por isso recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Ainda de acordo com o Sentec, Três Lagoas registrou a mínima de 23 graus e a máxima pode ultrapassar aí os 38 graus, chegando aí então a casa dos 40 graus. Ou seja, meus amigos, será mais um dia de calor extremo em nossa querida cidade das águas. E o pessoal aproveitando, né? Este momento, o horário desse dia, para realizar aí a sua caminhada e a prática esportiva, porque realmente é o horário mais gostoso e propício para os exercícios físicos, né? Engraçado, rapaz, você vê como que é o tempo, né? Nós que temos que acordar logo pela madrugada, no inverno, quando é quatro e meia, quatro e quarenta, ainda tá bem escuro. Verdade. Hoje, claro. Clarinho. Claro, claro, claro mesmo, né? Dia bonito mesmo. Então se você, exatamente, então se você tem aí a possibilidade. A quantidade de gente que acordou cedinho pra caminhada, muito bem. E por falar em caminhada, eu quero mandar um abraço. Ontem à noite, aqui em Três Lagos, aconteceu o primeiro treinão, né? Pé de coelho rosa, em alusão a outubro rosa. O João tava lá, né? Que arrecadou aí gelatinas para a rede feminina de combate ao câncer, né? Teve o pessoal que fez a corrida, teve o pessoal que pedalou e teve o João que estava lá caminhando. Estava lá, isso mesmo. Inclusive a agenda dele, rapaz, né? Eventos nacionais, internacionais, reuniões políticas, ele tá em tudo. Rapaz, ô menino que gosta de... Ei, João. Muito bem. Seis horas e quarenta e um minutos, vamos agora direto para as ruas de Três Lagos com o repórter Alfredo Neto, que chega trazendo aí as ocorrências policiais. Meu amigo Alfredo Neto, quase que você se deparou aí nas delegacias, foi com os nossos queridos vereadores, hein, Alfredo? Olha, ontem eu imaginei que o Pulseira de Prata iria se... Olha, falar da editoria de política. Bom dia, meu amigo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Quase que houve uma mudança de editoria no setor jornalístico ontem ali na área política para o policial. Felizmente, foi só holofotes e status, né? Porque não passou pra vez de fato. Que nos entristece, né? Porque são gestores públicos, são pessoas representantes dos seus eleitores que acabam nessa situação, mas infelizmente cabe a eles ali se resolver e se entender. No setor policial, Israel, vamos destacar que ontem a Polícia Civil, a primeira DP, por meio dos investigadores que receberam uma denúncia de furto no mês de julho desse ano, conseguiram esclarecer o furto de um videogame avaliado em mais de R$ 2.500,00. Videogame esse que havia sido comprado pela vítima em um shopping em Trasagoas. Vítima que, ao sair da loja, acabou esquecendo a caixa com esse videogame em cima do balcão e foi embora. Horas depois, percebeu que havia esquecido o aparelho e voltou na loja para tentar reaver o produto, mas foi informado pelos funcionários que o embrulho não estava lá e ninguém teria entregue. A loja não tinha imagem de segurança para poder ter o controle ali de quem teria pego e durante essa investigação, os policiais descobriram que um homem de 26 anos que teria ido naquela loja, também teria comprado algum equipamento. Eles percebeu que a vítima havia esquecido o produto, esperou um momento de distração, pegou o videogame e foi embora, se apropriando indevidamente. Após conseguir identificar o homem e conseguir localizá-lo, os policiais intimá-lo para que ele pudesse dar um depoimento e o mesmo confessou ter se apoderado do produto. Ele levou os policiais até a casa dele, aonde devolveu o videogame para os policiais que abriu ali o inquérito e autuou o rapaz pelo crime de furto, furto qualificado, já que ele percebeu que o produto não era dele, ele tinha a capacidade de entregar o produto no balcão ou para algum segurança da instituição para que o mesmo fosse colocado em um local até que a vítima fosse para poder reaver, mas não, ele se apropriou sabendo que não era dele, sabendo que era irregular, levou para casa e usufruiu do produto. Após ele ser autuado pelo crime de furto, ele foi liberado para responder em flagrante, Israel. Certo, Alfredo, obrigado aí pela sua participação, daqui a pouco você volta aí com mais notícias do setor policial e o Alfredo, é claro, está acompanhando aí a movimentação aí pelas ruas de Três Lagoas, assim qualquer coisa que acontecer, ele tem a preferência. Seis horas e quarenta e quatro minutos, foram criados doze grupos de trabalho para desenvolver estudos, projetos, propostas que possam resultar aí em melhorias aos temas mais relevantes da segurança pública e aprimorar os mecanismos de proteção social. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública integra aí os doze grupos de trabalho. A SEJUSP, que faz parte do grupo, uma ação inédita da segurança pública do país. Essa iniciativa faz parte do desdobramento do terceiro encontro estratégico de segurança pública que envolve os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que foi realizado no final de setembro em Campo Grande. Os grupos de trabalho que envolvem as polícias militares, civil, penal, perícias, corpo de bombeiros militares e centros integrados de comando e controle dos cinco estados, vão trabalhar de forma integrada e coordenada com foco na prevenção e repressão aos crimes transfronteiriços como tráfico de drogas, contrabando, descaminho e furtos e roubos de veículos. Conforme o titular da SEJUSP, o secretário Antônio Carlos Videira, a finalidade dos grupos é apresentar alterações legislativas, propostas de cooperação, acordos e entre outros. No Mato Grosso do Sul, os grupos de trabalho estão sendo coordenados pelo superintendente de segurança pública da SEJUSP, o delegado Tiago Macedo. Tá aí então aí, Mato Grosso do Sul que integra aí esses grupos que buscam melhorias para a segurança pública. Gente, agora sim vamos falar aí do setor da política. O projeto que autoriza o valor de 120 milhões de reais em empréstimo para a prefeitura foi votado e aprovado na sessão de ontem na Câmara Municipal. Por ser um tema polêmico, a votação gerou um conflito entre dois vereadores da casa que resultou em uma suposta agressão. Confira na reportagem do Emerson William. A sessão da Câmara Municipal desta terça-feira retomou a discussão de projetos importantes, como a do empréstimo no valor de 120 milhões de reais, que deve ser concedido pelo Banco do Brasil à prefeitura. A proposta está tramitando desde 30 de junho aqui na Câmara dos Vereadores. Agora ela foi aprovada em regime de urgência e a prefeitura municipal está autorizada a receber este empréstimo. Apesar da proposta ter sido aprovada pelos vereadores, o valor ainda deve ser apreciado pelo Senado, para que possa ser concedido através do governo federal aos cofres públicos municipais. A verba deverá ser investida na infraestrutura de Três Lagoas, como consta o texto encaminhado pelo Executivo. Um dos critérios deste tipo de financiamento é a aprovação mediante uma avaliação de obras já entregues pelo Executivo, como deve ocorrer neste caso. Apesar de polêmico, o presidente da Câmara, Cassiano Maia, avalia a medida como essencial para chegar à meta de 100% de asfalto e macro-drenagem no município. Realmente isso é muito importante a gente ter o entendimento da importância que você tem de fazer uma continuidade e de ampliar aí o seu leque de infraestrutura. Nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que já vem a olhos vistos fazendo grandes investimentos nessa área de pavimentação e macro-drenagem, ele não pode parar agora no seu terceiro ano do segundo mandato, ele tem que fazer, além de finalizar um quarto ano e bem finalizado, ele tem que dar condições de continuidade para os próximos gestores para que esses possam realmente dar continuidade em todo esse processo e a gente alcançarmos na nossa cidade 100% de pavimentação asfáltica, uma tranquilidade dessa macro-drenagem que afeta muito a população. E tenho certeza que a partir disso a gente vai conseguir aí fazer a nossa cidade cada vez evoluir mais. A prefeitura ainda deve avaliar quais projetos de obras urbanas que estão em andamento devem ser enquadrados neste repasse. O presidente da Câmara defende que planejamentos como esse funcionam a longo prazo e que a votação desta sessão foi apenas o primeiro passo. É importante ter esse entendimento, é importante ter esse planejamento, a coisa funciona a longo prazo e o gestor tem que se preocupar com as próximas gestões porque Três Lagos não pode parar e as gestões tem que ser cada vez melhores. A pauta tem sido tema de polêmicas e embates entre os vereadores e executivo. O projeto já chegou a ser retirado de votação na última sessão do mês de setembro devido a uma discussão entre parlamentares. Na sessão desta terça não foi diferente. Já na votação da urgência da tramitação desta proposta alguns vereadores demonstraram descontentamento com a celeridade da votação. O clima ficou ainda mais tenso entre os vereadores Tonhão, líder do prefeito, e Sayuri da oposição. A briga começou após o vereador criticar a opositora por não concordar com a proposta na qual ela se sentiu ofendida. Durante o intervalo da sessão, Sayuri seguiu Tonhão até o estacionamento do prédio, onde, segundo o vereador, foi agredido fisicamente por ela e insultado por palavras de baixo calão. Pessoas que estavam presentes no local separaram a briga e acalmaram os envolvidos. Depois de alguns minutos, a sessão foi retomada para a continuidade das votações. Tonhão afirmou em plenário que deve tomar as medidas cabíveis sobre o caso. Eu gostaria de fazer um requerimento verbal, senhor presidente, colocando a aprovação do plenário ou não, a apreciação, melhor dizendo, do plenário, um requerimento verbal dizendo que do episódio que eu estou saindo da Câmara hoje e varei um boletim de ocorrência e tomarei as providências cabíveis. Então, eu gostaria de solicitar a apreciação do plenário para o requerimento verbal de minha autoria dizendo do episódio que aconteceu, que foi agredido física e verbalmente pela vereadora Sayuri no intervalo, no momento de suspensão da sessão e que vou estar fazendo um boletim de ocorrência e gostaria que isso fosse registrado em ata, senhor presidente. Por outro lado, a vereadora Sayuri alega que foi difamada por Tonhão e pede para que a Casa de Leis conste a fala do vereador em ata. Que coloque então, presidente, o de hoje, porque eu estou cansada já de me denegrir nessa Casa de Leis. Isso é lamentável. Ele me denigre todas as vezes. A minha pessoa é pessoal o ataque que eu venho recebido por esse vereador. Então, que fique registrado hoje. Procurados pela reportagem, os vereadores não quiseram se manifestar sobre o assunto. O presidente da Câmara disse que vai aguardar o resultado do inquérito policial para que a Casa tome as medidas cabíveis ao caso. Quando você ultrapassa os limites e parte para uma agressão física, verbal, a gente perde. Então, realmente, a Câmara Municipal, eu como presidente da Câmara, não posso aceitar isso. Espero que tenhamos aí uma conclusão de um inquérito policial para que a gente consiga ter o entendimento global do que realmente aconteceu, para que nós, vereadores, Câmara Municipal, possa fazer o justo e todo o entendimento regular de toda essa situação que ocorreu no dia de hoje. Meu amigo, meu amigo, olha, eu te pergunto, caro Totó, os políticos é o reflexo da população ou a população é o reflexo dos políticos? Olha, veja bem, porque a pergunta é bem complexa. Porque a sociedade, né? Queremos combater a corrupção, mas a corrupção faz parte da nossa cultura. Queremos combater a violência, mas a violência se faz presente em todas as esferas. Não seriam eles que teriam que dar o exemplo? Quantas baixarias nós acompanhamos no Senado e na Câmara dos Deputados Federais e agora aqui? E agora está também aqui os vereadores, né? Eu fico triste porque são os gestores, são escolhidos pelo povo para gerir as leis do município, no caso dos vereadores. Os debates vão para outros âmbitos que não deveriam ser discutidos ali naquela casa e acontece isso. Se a gente começar a lembrar justamente porque vivemos uma democracia e como essa democracia, como ela nasceu lá na Grécia, como era colocado isso nas câmaras daquela época, eram debates e sempre foram debates de ideias. E com argumentos. Com argumentação sólida. Exatamente. Mas parece que o pessoal está se esquecendo disso. E na semana do professor, me lembro bem de quando nós, alunos ainda, né? Crianças, aprontávamos dentro da sala de aula e a nossa querida professora nos colocava atrás da porta de castigo. Será que o presidente da Câmara vai precisar fazer isso, né? Relembrar os nossos edis, o comportamento que se deve ter exemplo dentro da casa de leis? E olha, queridos políticos, não se sintam perseguidos porque vocês são os nossos funcionários e estamos aqui pra cobrar. Principalmente o comportamento. Quer ser oposição? Quer ser a favor? Que faça o debate, como o meu amigo Totó disse aí, o debate tem que existir. Sim. Não existe com argumentos. Que coisa feia, Totó. Fica aí. Nossa, ficou muito feio mesmo. Tanto pra quem perdeu a compostura, como pra quem parece que foi agredido ou pra quem começou e pra quem se sentiu ofendido. De qualquer forma, foi muito feio. O tio Cassiano vai precisar colocar os dois de castigo e de mão dada. Atrás da porta. E de mão dada. Dá a mão, pede desculpa e ó, respeita o seu... Que coisa, hein? Seis horas e cinquenta e cinco minutos. Cinquenta e cinco minutos já, hein? Opa. Totó. Ah, não, Totó. Esse recado aí, neste horário, meu amigo. Oh, rapaz. Totó, viu? Eita. Vou te dizer, viu? Diga. Então diga. Vou te dizer, porque a coisa é boa. Pão quentinho. Pão quedinho. Cedinho, né? Café da manhã. Aquela manteiguinha assim, ó, derretendo. Ó, e o que eu gosto é do pão quentinho e você colocar a manteiga e ela derreter no quentinho do pão. Aí aquele cafezinho. Aí sim. Fumigante junto. Hum... Que delícia. E se for um albaguete crocante, então? Opa. Aí sim. Eu fico falando isso e já começo a ficar a boca salivando. Café tá aqui. Na padaria Pão da Vida, às quartas-feiras, e hoje é quarta-feira, meiuca de semana, é dia da baguete. E valores especiais pra você deixar a vida mais saborosa nesse café da manhã. Já começar cedo assim. Muito bem. Tem um baguete tradicional, tem com gergelim, tem com parmesão e todas são de dar água na boca tradicional, já é uma delícia, né? Ainda quando um coloca um gergelim em cima ou um parmesão, hum... A Pão da Vida fica na Eloy Chaves. Aqui. Isso, 1377. Tem WhatsApp pra você entrar em contato com eles, 998-448-831. E pra você que é ouvinte, espectador do RC Notícias, no final do dia, nós vamos sortear duas baguetes pra você. Aliás, no final do dia não, no final do programa aqui. No final do programa, daqui a pouco. Isso, isso mesmo. Pra começar o dia aí, satisfeito. Eu podia estar roubando, podia estar... Mas tô aqui pedindo pra você que ganhar duas. Uma, dou aqui pra gente. É, exato. Eu não acho ruim não também, viu? Ó, manda o WhatsApp pra gente, 3509-7500. Coloca lá, eu quero esse pão, eu quero essa baguete. Boa. Né? Ou só baguete e pronto, você já vai estar participando. Show de bola. Finalzinho do RCN, essa baguete, aliás, duas baguetes. Duas. Olha o Totó já querendo afanar uma baguete. São duas, duas baguetes. Falar disso, agora, nossa, tô com a boca cheia d'água aqui, viu? O pessoal do comercial gosta de judiar da gente, viu? Não, judia mesmo. Seis horas e cinquenta e oito minutos, falar de uma baguete. Hum, que delícia, hein? E aproveitando, já que estamos aí reunidos à mesa do café da manhã, tem uma enquete lá na rede social do grupo, né, JP News e da Cultura, fazendo a seguinte pergunta, eu até aproveito também, Totó. Hum. Quantas xícaras de café você toma por dia? Opa. Contou? Eu já, já contei, sim. Por favor, quantas? Eu tomo três xícaras de café por dia. Por dia? Por dia. Eu tomo uma pela manhã, assim que eu saio de casa, tomo esta aqui. Opa. Que, na verdade, não é uma xíclinha, né? É um considerável. E mais uma depois, umas duas horas depois do almoço, eu tomo mais um cafezinho. Muito bem. Ó, só pra corrigir, tá? A enquete é no nosso portal RCN67, tá bom? Isso, isso. Vai lá no portal lá e responde a nossa enquete. Então, você toma três por dia? Três por dia. Eu tomo as quatro xícaras de... O meu alarme tá tocando pra tomar o café. Tá bom. Eu tomo quatro xícaras de café já logo cedo. Duas em casa, antes de vir aqui pros estúdios. Aí, chegando aqui no estúdio também... Toma aquela outra. Já tá aqui, né? A nossa considerável. Já são três. E uma daqui a pouco eu vou tomar a quarta e aí eu cesso. Depois do meio-dia eu já não tomo mais. Porque aí a cafeína acaba atrapalhando. É, o Jássaro também tá no nível também, né? Pela manhã você... Rapaz, eu tomo duas, três, quatro de manhã, tranquilo. Até meio-dia. E é difícil não começar o dia, pra quem tem o hábito... Não começar de ser o café fica difícil. Ó, então participa você também lá no nosso portal RCN67. Pra votar lá, quantas xícaras de café você toma por dia? Sete horas em ponto, Totó. Vamos, por favor? Ah, é. Vamos tomar um cafezinho, né? A gente volta já. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé. A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do Hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br. ou pelo WhatsApp. 9-989-55576. RCN Notícias. De volta com RCN Notícias desta quarta-feira, 18 de outubro, hein, Totó? Olha, meu amigo, eu crente que outubro não seria tão veloz o tempo. Já está aí, já. Mas já estamos debandando para os dias, os dias, né? Já escolheu os presentes de Natal já, porque está aí. Foi o que eu falei para a dona Fernanda. Vamos às compras já e se preparando para a ceia. Isso mesmo. Porque, do jeito que está, eu tenho medo de dormir hoje e acordar já. A ceia esse ano vai ser na sua casa, então? Sim, vai ser em casa. Que legal. Sim. Vai ser em casa. Não entendi o teor da sua pergunta, mas... Na sua casa você não faz ceia? Faço, mas esse ano vai ser na sua casa, então. Ai, ai, bobinho esse Totó, né? 7h03, vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o Alfredo Neto? Vamos acionar o nosso repórter policial que traz as ocorrências. Alfredo, está contigo aí, meu irmão. Olá, Israel. Vamos relatar aqui uma discussão entre vizinhos que terminou em dano e também em várias acusações em um residencial aqui de Três Lagoas, lá no Jardim dos Ipês. Por volta das 23 horas e 30 minutos de segunda-feira, a Polícia Militar foi chamada para comparecer lá no Alto dos Ipês, onde um morador de um condomínio fechado estaria exaltado e com a picape estaria batendo... Tivemos um problema com o nosso link, né? Ao vivo é assim mesmo, gente. Voltou, voltou aqui. Voltou? Voltou, voltou. Vamos lá. Ô, Alfredo, vamos recapitular novamente. Uma briga, discussão e um condomínio fechado no Alto dos Ipês. É isso mesmo? Deu problema novamente. Isso mesmo, Israel. O vizinho acabou ali ficando nervoso com alguma coisa, pegou a picape, foi até o portão da entrada desse condomínio e começou ali de ré a bater no portão até derrubar o portão. Após causar o dano, ele foi embora sabendo que a Polícia Militar havia sido chamada. Havia dito algumas palavras ali para a síndica do condomínio, bastante exaltado. E durante o dia de ontem, essa síndica procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência é esse, que foi colocado como dano e algumas imagens de circuito interno que flagraram ali a ação desse morador foram entregues para a polícia para que sejam anexados ao inquérito. A polícia civil abriu o inquérito investigativo e vai convidar esse morador de 35 anos para que ele possa prestar depoimentos e dizer por qual motivo que ele acabou perdendo a paciência, ficando nervoso e usando o veículo, derrubou ali o portão de entrada desse condomínio fechado no final da noite, começo de madrugada, de segunda para terça-feira, aqui em Três Lagos, Israel. É, meu amigo Alfredo Neto, viver em sociedade é difícil, todo mundo tem os seus direitos, mas acabam esquecendo dos deveres, né? E aí o meu respeito e o seu respeito precisam se confrontar e as pessoas acabam vindo aí discutir, né? Ô Alfredo, assim que você estiver pronto aí com o pessoal da Rede Feminina, pode nos acionar por aqui, tá bom, meu amigo? Porque agora, às 7 horas e 6 minutos, vamos voltar novamente lá para a Câmara dos Vereadores, porque lá foi aprovado na sessão realizada de terça-feira o projeto de lei que prevê o repasse do duodécimo da Câmara Municipal para o Executivo, com o objetivo de manter aí a isenção da taxa de lixo para os moradores. O repasse deve ser de 3 milhões de reais. O presidente da Câmara falou com a nossa equipe sobre essa lei. Vamos conferir um trecho. Provamos um projeto muito importante, fundamental, onde nós, Câmara Municipal, na condição eu como presidente da Câmara, nós fizemos todo um reconhecimento da importância da taxa de lixo não ser repassada aos munícipes e, através dessa economia que eu, como gestor aqui da presidência da Câmara, a gente fez junto com os demais vereadores, a gente está conseguindo fazer a subsidiação, subsidiar todo esse custo para os munícipes e nós precisamos, então, colocar em lei essa devolução antecipada para que seja garantido e que os munícipes não façam o custeio dessa taxa do lixo que a gente já entrou em consenso e foi, talvez, um ganho da população traslagoense. Certo. Quanto será o valor devolvido à Prefeitura Municipal para que faça o custeio da coleta de lixo aqui no município? O valor total gira em torno de 14 milhões anuais. Então, como todos sabem, esse ano é um ano que não foi o ano inteiro, foi do mês de maio para cá e teve a devolução já parcial. Então, agora é uma devolução de apenas três parcelas de três meses. Então, é uma devolução de aproximadamente três milhões e pouquinho de reais. Então, está aí votado o valor de três milhões de reais para a taxa do lixo que continua não sendo cobrada aos moradores aqui de Três Lagoas. Sete horas, oito minutos, meu amigo Antônio Luiz. Um recado especial para a nossa audiência. Isso mesmo. Vamos falar do pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos, clínicos e também os especialistas o dia todo. Todos os dias tem o centro de especialidades médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, que tem suporte completo deste hospital que existe aí há 104 anos, mais de 104 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Israel. Muito bem, sete horas e dez minutos. O meu amigo Alfredo, né, está tudo pronto por aí? O Alfredo, não. Ainda não? Ainda não. Porque daqui a pouco nós voltamos lá para Lagoa Maior, porque a Rede Feminina de Combate ao Câncer está inaugurando aí um container rosa. Então daqui a pouco nós vamos com o Alfredo para saber aí como vai funcionar aí este container. Ainda na sessão da Câmara de ontem, os vereadores aprovaram um projeto de lei que pode beneficiar aí a criação de políticas públicas que pretendem combater a violência contra a mulher aqui em Três Lagoas. Confira a reportagem. Espera um pouquinho só. Ainda? Ainda não. Calma lá. Isso. Eu fico calmo. Pronto, pronto, pronto. Tudo certo? Tudo certinho. Vamos lá. Um dossiê que vai mapear o perfil de mulheres vítimas de violência com dados levantados através das políticas públicas de governo. Essa é a proposta de autoria dos vereadores Evalda Reis, do MDB, e Cassiano Maia, do PSDB. O projeto busca fazer um levantamento com informações públicas de todos os casos que podem ser enquadrados como violência contra a mulher em Três Lagoas. O relatório será utilizado como base ao Poder Público Municipal para ações de prevenção e combate ao crime de violência de gênero, com futuras operações em conjunto com outros poderes. A ideia de construir o compilado de informações partiu de uma ação já realizada na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, como explica a vereadora. Estive na subcoordenadoria da mulher, né? E conversei bastante, li bastante, fui na Casa da Mulher Brasileira, conversei muito com a Carla Stefanini, que é coordenadora de políticas públicas para as mulheres em Campo Grande. E hoje nós trouxemos ele para Três Lagoas pela eficácia. O que é o dossiê das mulheres? É um mecanismo onde ele coleta dados. Que dados são esses? Dados de violência contra as mulheres em Três Lagoas. Que os dados hoje são alarmantes, né? Segundo o jornal que eu recebi da semana passada, mostra mais de 1.300 mulheres são registrados, bolestim de ocorrência de mulheres vítimas de violência. E será que esses dados são todos, estão todas as mulheres que passam por violência, estão ali registrados? Todas as comissões por onde passaram a proposta deram parecer favorável ao projeto. Agora, aqui no plenário, ele foi aprovado por unanimidade entre os vereadores. A proposta segue para a sanção do prefeito Ângelo Guerreiro. Três Lagoas é o terceiro município do estado que mais registra ocorrências de violência contra a mulher. De acordo com a delegacia especializada no atendimento, em média, 70 mulheres são agredidas por mês na cidade, chegando a mais de 1.300 casos por ano. A delegada titular Letícia Mobis afirma que o dever de combate a este tipo de violência não parte apenas da polícia. Há uma necessidade de toda a sociedade se conscientizar e educar as crianças para que não se tornem machistas e homens agressores, né? Então, a parte da educação é importante, a parte da saúde também, do atendimento psicológico, tanto para a vítima, para que consiga sair do relacionamento abusivo, quanto para o investigado, para que não repita essa conduta. E a parte social também, porque a gente sabe que muitas mulheres continuam em relacionamentos violentos, porque não tem o apoio, não tem independência financeira e nenhum apoio de uma rede familiar social para que possam se fortalecer e deixar aquele homem agressor. Infelizmente, a violência doméstica, ela é uma epidemia que atinge a nossa sociedade de maneira igual entre as várias classes sociais. O projeto agora segue para análise do Executivo e pode, ou não, ser sancionado nos próximos dias. A vereadora considera a importância da proposta no futuro do combate à violência contra a mulher em Três Lagoas. E aqui eu faço um pedido ao Executivo, né, que estude com muito carinho e sancione esse projeto, porque é muito importante para que a gente possa direcionar melhor as políticas públicas para o enfrentamento da violência no nosso município. Muito bem, tá? Realmente é um dos temas que a gente precisa ser debatido diariamente, que é a violência contra a mulher. Gente, no próximo bloco, né, 7 horas e 14 minutos, no próximo bloco vamos falar de inclusão às pessoas com deficiência, também tem campanha de vacinação, tem muita coisa ainda dentro do RCN Notícias. Volto já. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé. A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse treslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp. 9-9895-5576. RCN Notícias. 7 horas 17 minutos desta quarta-feira, 18 de outubro de 2023. Nós vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN, para falar de campanha de vacinação. Já está aqui comigo na tela aí, meu amigo Matheus Adriano. Bom dia! Bom dia, Israel! Bom dia a toda a nossa audiência. Então, Israel, Campo Grande está em alerta, porque menos de 60% das crianças estão com a caderneta de vacinação em dia. Esse número preocupa e abre a possibilidade do retorno de doenças que já estavam erradicadas, como a poliomielite e o sarampo. Antes de completar o ano de vida, a criança deve receber oito vacinas diferentes, que estão disponíveis pelo SUS. Agora, faltando pouco mais de dois meses para o fim do ano, nenhuma vacina atingiu a meta que é estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 95% de cobertura. A cobertura vacinal tem caído desde 2016 aqui na capital e em todas as idades, mas as crianças são as que mais preocupam. A superintendente de Vigilância em Saúde, Averus Calado, deu o exemplo do sarampo, que era uma doença considerada erradicada aqui no Brasil e que voltou a registrar casos em 2018, justamente com a queda na cobertura vacinal. A vacina que combate o sarampo é a tríplice viral, que neste ano é a que apresenta a maior cobertura, com 70%, mas ainda está distante dos 95% que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Já a Penta Valente tem uma das menores coberturas aqui na capital, com apenas 52%. Então fica o recado para que os pais mantenham a cadernita de vacinação dos filhos sempre em dia, levem nas unidades de saúde para aplicarem a vacina. Muito importante porque as crianças também não têm o sistema imunológico totalmente desenvolvido, então elas acabam ficando mais suscetíveis a essas doenças. Então é muito importante que os pais levem os filhos, tanto aqui na capital, quanto em Três Lagoas, quanto no estado inteiro. Muito importante manter a vacinação sempre em dia. Eu volto com vocês, Rael. Tá certo, Matheus. Obrigado pela informação. Realmente dados alarmantes que mostram o desleixo dos pais de hoje em dia. Toda vez que a gente fala de vacinação que envolve criança, eu convido a você, amigo ouvinte, telespectador, dá uma olhadinha no seu braço aí. Isso. Você deve ter uma marquinha bem por aqui, né? Essa aí foi a marca que teu pai e tua mãe estavam preocupados com você e te levou para vacinar. Agora você é pai, mãe e não tem essa preocupação com o seu filho? Sarampo, Totó, sarampo é o retrocesso. Parece que a gente está voltando para a idade média, sabe? Não tinha vacina. O retrocesso. Exato. Então, papai e mamãe, por favor, procure aí uma unidade de saúde bem próxima de você e deixe, né? Por favor, não por você, mas pelo teu filho. Se você ama ele realmente, deixe a cardeneta dele em dia. 7h20, vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto, porque a rede feminina de combate ao câncer está com container. É isso mesmo, Alfredo? Bom dia. Espera um pouquinho só que ele está se posicionando. Não tem problema não. Aí. Estamos com problema no áudio, né? Deixa eu restabelecer. Eu acho que já. Parece que sim. Vamos ver. Ao vivo é assim mesmo. Alfredo, está contigo. Depois de ontem, Israel, tudo está podendo, tá bom? Depois de ontem, as coisas estão meia sinistras. Mas vamos lá. Porque, ó, o assunto é sério, é algo que vem chamando a atenção, porque mexe com o emocional, com a estrutura familiar e também com a esperança. Durante anos, as mulheres que lutavam contra o câncer de mama vinham sofrendo e, é claro, ficavam à mercê da esperança e da sorte. A movimentação, o auxílio e também o enganjamento das mulheres em prol da luta daquelas que estavam no fronte de batalha contra o câncer de mama fez a diferença para que aquelas que estavam sendo colocadas no fronte tivessem apoio estrutural e também psicológico. E nada melhor do que elas que estavam lá e aquelas que estavam presenciando a situação pudessem entender a situação por qual elas estavam passando e poder ajudar. Vamos conhecer, porque muitos passam aqui pela circular da lagoa e veem esse container e ficam imaginando o que acontece, o que está acontecendo. E hoje vamos explicar para muitos que ainda não estão sabendo e, é claro, e podem ajudar, o porquê desse container aqui na circular da lagoa e qual a finalidade dele. Vamos conversar com a Mariana. Mariana, bom dia. Mariana, nos explique um pouquinho como funciona e como está sendo esse apoio para as mulheres nessa luta tão séria e tão útil. Na verdade, nós da Rede Feminina, nós focamos também na luta, no apoio, no acolhimento, nas necessidades físicas mesmo em relação à fisioterapia, a cuidados oncológicos. Então, toda uma assistência social, alimentação da rede. Mas o nosso foco, e é por isso que a gente fala no Outubro Rosa, é a prevenção. Porque a mortalidade do câncer de mama, ela é muito alta. É o câncer que mais mata no mundo. Quando ele é diagnosticado precocemente, as chances de cura são altíssimas. Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha a detecção precoce. A gente trabalha o autoexame, a gente trabalha para que as mulheres se cuidem, se toquem. E a gente fala em mulheres, mas os homens também têm câncer de mama. Isso. Agora, aqui no container, aquela pessoa que quer contribuir ou até mesmo está na luta contra o câncer de mama e quer ter aquele apoio, o que ela encontra e como ela pode vir buscar? O nosso container, a gente chama de o Pit Stop Corde Rosa. É para chamar atenção. Aqui nós vamos estar às tardes e nos finais de semana, fazendo uma campanha de conscientização, trazendo informações para quem tem dúvidas, para quem tem algum questionamento e para quem queira colaborar com a rede também. Então, vem até o container no período da tarde, segunda, quarta e sexta, e nos finais de semana, que nós vamos mostrar, vamos acolher, vamos explicar, vamos um pouquinho de tudo, das dúvidas das pessoas que têm câncer e das pessoas que querem simplesmente ajudar. Inclusive, com metodologia, a gente vai explicar, mostrar como é que faz o autoexame. Não vamos fazer, não somos profissionais médicos, nós não vamos fazer, mas vamos explicar para as outras mulheres como a gente faz na gente mesmo. Bom, Mariana, a gente já sabe que, é claro, tem bastante campanhas, às vezes tem alguns locais que fazem algum tipo de promoção, e já para auxiliar, vamos já destacar e elencar alguns pontos que estão conectados com essa rede e que as pessoas podem adquirir algum produto ou fazer algum tipo de doação para poder somar nessa luta. Na verdade, eu digo que o Outubro Rosa é o mês que a gente mais faz campanha de conscientização, de doação, de arrecadação, e a sociedade como um todo, as lojas, os comércios, as instituições, os salões de beleza, nós temos muitos voluntários fazendo campanhas de arrecadação. São tantos que nós estamos publicando no Instagram, porque se eu for citar o nome de uns, eu vou esquecer outros. Nós temos cabeleireiros, centros estéticos, nós temos profissionais da saúde, profissionais da beleza, profissionais que estão fazendo cookies, que estão fazendo bolo e vendendo em prol da rede feminina. Então, vamos deixar no Instagram da rede feminina de combate ao câncer de Três Lagoas, no Facebook, os parceiros que estão colaborando. São muitas doações. Ontem, inclusive, teve uma corrida fantástica, com quase 170 pessoas, proporcionada, realizada pela Pé de Coelho, e que foi arrecadada de latina para a rede. Então, graças a Deus, nós estamos com o nosso estoque garantido. Muito obrigado, Mariana, e boa sorte para todos nessa luta, e também para vocês que ajudam, auxiliam essas pessoas que estão enfrentando essa batalha. Nós que agradecemos a todos e chamamos a você, se você não fez o seu autoexame ainda, toque-se, cuide-se, faça seus preventivos, que isso pode salvar a sua vida. Muito obrigada. Então, você, mulher, e também você, homem, porque o homem é também acometido pelo câncer de mama. Tivemos o nosso colega de trabalho, o Cardoso Filho, que teve também câncer de mama, teve complicações, e é necessário o exame prévio, descobrindo o quanto mais cedo, mais eficaz será o tratamento, e maiores serão as chances de sucesso no tratamento. Então, não postergue, não deixe para a última hora. Deu uma passadinha aqui na circular da Lagoa, aqui pertinho do final da Capitão Lento Mancini, com o início da Avenida Aldair Rosa de Oliveira, bem do lado da quadra de areia, onde ficava a sede da Cijo Vel, para você tirar suas dúvidas, e assim você conseguir previamente fazer o seu exame e previamente, se caso, infelizmente, tiver alguma complicação, você conseguir começar o tratamento o mais rápido possível para aumentar as suas chances de, é claro, ter sucesso nesse tratamento. É com você, Israel. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pela informação. Então, tá aí. Então, mais um ponto em que você pode, não só tirar as suas dúvidas, né, a respeito do câncer de mama, porque, infelizmente, muitas pessoas ainda acham que sabem, mas não sabem é de nada, né? Então, procure o container na Lagoa. Você, mulher, você, homem, vai lá conversar, bater um papo, saber direitinho, e, claro, quem pode ajudar a rede feminina de combate ao câncer, que realiza um belíssimo trabalho aqui em Três Lagoas. Nós tivemos a corrida, né, da corrida do outubro rosa. Ontem nós tivemos aí um treino aí também de corrida, o pessoal da bicicleta que arrecadou gelatinas, que vai ser destinado aí à rede feminina de combate ao câncer pelo belíssimo trabalho que eles têm realizado aqui em Três Lagoas. Pra gente fechar, Totó, esse quadro aqui de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou na terça-feira, ontem, né, mais uma ação visando aumentar a cobertura vacinal aqui no município. É o vacina móvel. Trata-se de um veículo que vai percorrer os bairros da cidade, levando imunização até a população. Ou seja, você não precisa mais sair de casa, tá vendo? Vai estar lá a unidade móvel pra te atender. O foco do projeto é levar a vacina aos bairros que apresentam índices menores de imunização, principalmente ao público infantil. Entretanto, serão disponibilizadas vacinas para todas as faixas etárias. Vários imunizantes destinados às crianças estão com números abaixo da cobertura vacinal estabelecida pelo Ministério da Saúde. Entre elas estão a gripe com 78,33%, a cobertura de 79,75% da febre amarela, meningocica, é isso mesmo? Meningoscócicas. Isso, Totó, obrigado, viu? 84,04%, entre outras. Já o público adulto também apresenta índice abaixo preconizado. Então, tá aí a prefeitura com mais uma ação pra tentar elevar aí a taxa, né, de cobertura vacinal com a população. 7 horas e 29 minutos. Ó, já está aqui no estúdio comigo a Rosíris, que é diretora de políticas públicas do município, e a Sandra Lata também já está aqui, que é presidente do Conselho dos Direitos, né, de pessoas com deficiência, porque no dia 24 e dia 25 acontece aqui em Três Lagos justamente aí um seminário pra falar, né, dessa inclusão, a conferência da inclusão de pessoas com deficiência. No próximo bloco, a gente vai conversar com elas e entender melhor aí como vai acontecer aí essa conferência. Volto já. Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícias Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e Região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente! Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural? A Três Lagoas Solar tem a solução para você! Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas, a Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos. Somos referência em energia solar. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 679-9895-5576. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Descubra o Cicobi Metal Crédito da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metal Crédito e faça parte dessa experiência incrível. de volta com RCN Notícias desta quarta-feira às 7 horas e 33 minutos e conforme prometido, está aqui comigo nos estúdios a Rosíris Magalhães e a Sandra Lata que vão falar para nós nos dias 24 e 25 de outubro acontece aqui em Três Lagos a primeira conferência sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Meninas, primeiramente, bom dia e obrigado por ter aceito o convite de poder participar aqui do RCN Notícias. Bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e principalmente divulgarmos esse evento tão importante para as pessoas com deficiência, portadores de qualquer deficiência. E não só as pessoas, mas a família, os amigos e é um momento de nós esclarecermos muita coisa, né? E buscarmos ajuda também para que as pessoas possam ter qualidade de vida. Qual que é o objetivo desta conferência? Nós temos esse ano um tema, né? Onde ele fala do cenário atual e qual é o futuro dessas implementações dos direitos das pessoas com deficiência. Então, como que esse cenário está? qual é hoje a situação da cidade com relação a isso? Como está a acessibilidade? Como que essas pessoas estão vivendo dentro do cenário da cidade? Qual é a dificuldade de mobilidade das pessoas? E como é que isso vai se portar daqui para frente? Como é? Quais são as políticas que vão nortear isso? Então, esse é o grande problema, é o grande tema e é um tema muito atual e extremamente favorável às pessoas. Rosíris, tem essa preocupação realmente no município de saber como é que está vivendo essa população aqui em Três Lagos? Bom dia, Israel. Bom dia, Totó. Bom dia, população traslagoense. Agradecemos também por esse espaço que é muito importante para que possamos fomentar e divulgar os trabalhos que são feitos dentro da prefeitura. Aqui em nome do prefeito, em nome da Secretaria de Governo, da Silvana Bersani e eu por estar representando a Casa dos Conselhos. A Casa dos Conselhos hoje abriga 25 conselhos. Então, alguns já têm a sua sede própria, têm as suas definições à parte da casa, mas pertencendo também aos conselhos municipais de Três Lagos. Com relação a esse momento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde nós temos a Sandra como presidente, nós estamos vivendo um momento bem ímpar. É o primeiro momento que se fala numa conferência onde vai se tratar das políticas públicas. Hoje, na verdade, a Secretaria de Governo preza bastante a questão das demandas, do controle social e visando a questão das políticas públicas desenvolvidas dentro dos próprios conselhos. E esse conselho é um dos mais importantes que nós temos também em se tratando de conselhos que vão com os direitos das pessoas. E quando a gente fala na questão dos direitos, a gente mostra aí as dificuldades que encontramos entre as lagoas para as pessoas que estão na situação de deficiência, né? Seja visual, seja físico, auditivo, né? Então, a gente percebe que agora está bem na moda falar também do TEIA, né? Que também é o autismo. Então, na verdade, a gente engloba todos esses segmentos dentro do conselho da pessoa com deficiência, o PCD que todo mundo fala. Pois é, justamente por isso que nós quando vimos ontem aí essa chamada, né? Dessa conferência nos chamou a atenção para a gente precisa trazer essas pessoas aqui para o estúdio para falar para nós. Como é que é definido a pessoa com PCD? Olha só, é... Pessoa hoje, o decreto federal que engloba tudo isso, ele é muito amplo, porque não é só a pessoa que tradicionalmente a gente pensa assim, ah, ele é um PCD, ele é um cadeirante. Não, não é só o cadeirante, né? Nós temos aqueles que têm problemas auditivos, nós temos as pessoas que têm visão, problemas de visão e visão reduzida, e mobilidade reduzida. mobilidade reduzida, o idoso, o obeso, qualquer um de nós podemos ter um problema de mobilidade reduzida. Você pode ter dificuldades, por exemplo, para subir uma escada, problema no joelho, problema da artrose, alguma coisa, então você é um PCD. Você tem uma deficiência e você engloba dentro desse decreto federal que diz que todos nós temos direito de acessibilidade. E uma coisa que é importante, a deficiência não está na pessoa. A deficiência está na barreira física e cultural. Porque a partir do momento em que você tem acessibilidade e conseguir andar em qualquer lugar, você não é mais deficiente. Tem acesso. Se você tem o acesso, se você tem a facilidade de você, por exemplo, tá, eu tenho um problema, a gente estava conversando na Rosiris comentando sobre isso, eu tenho um problema de joelho, então eu não consigo subir degraus. Você anda na cidade, você tem diferentes níveis de calçada. Isso é um problema, te traz um problema, é uma barreira para você. Então, a deficiência, ela é muito ampla, não é somente aquele que visualmente você acha, porque quando você fala em PCD, até mesmo porque o próprio símbolo é o cadeirante, né, então fica muito fixado nisso que é o cadeirante. Não, não é o cadeirante, somos todos nós que podemos ter qualquer deficiência. Uma deficiência visual, aonde eu tenho, não tenho, não consigo visualizar muito tonalidades de cores. Você é considerado um PCD, você tem uma deficiência. Então, é muito amplo, o universo é muito amplo e se a gente quantificar isso hoje, eu te asseguro porque é mais do que 30% da população. E se for discutir realmente aí essas deficiências, né, vai cada vez aumentar ainda mais, não é mesmo? Sim, porque hoje a gente já engloba, e como a Rosiris falou, a gente tem os autistas, né, você tem os idosos, e por que que esse, esse conselho é muito importante? Eu, hoje nós estamos traçando um cenário novo na cidade, onde é a primeira conferência, esse conselho já existe no papel há muito tempo, mas nunca existiu, nunca efetivamente trouxe alguma coisa. Ação. Ação, e nunca teve nenhuma reunião, né, não existe nada, tanto é que, ah, mas o conselho nunca se apareceu, então vamos lá. Nós tomamos posse o ano passado, e do final, começamos a nossa primeira reunião em dezembro. De lá pra cá, nós tivemos, entre outras coisas, de fazer o regimento desse conselho, e organizar esse conselho, e já com isso, nós começamos a dar alguns passos, como, por exemplo, defender os direitos dessas pessoas, defender o acesso dessas pessoas às escolas, nós fizemos, até esses dias, eu estava conversando com o promotor sobre isso, porque a pessoa, ela pode ter uma leve deficiência, e ela tem direito a estar na inclusão das escolas, por que não? Ah, mas a criança tem, e o adulto? Então, você tem uma leve, não pode se qualificar num processo, você, por exemplo, tem uma, a gente tem, alguns autistas, inclusive, que eles têm uma facilidade muito grande na parte mecânica, então, por que não está inserido dentro de um programa de qualificação dentro do Senai, por exemplo? Então, é isso que o conselho está lutando, entre outras grandes barreiras, entre o problema de acessibilidade geral, as calçadas, as rampas de acesso, tudo aquilo que dificulta o dia a dia, e essa conferência, ela vem abrir, todo, nortear, na realidade, os nossos passos daqui para frente. Bom, sabemos que acontece, então, dia 24 e 25 agora, de outubro, mas, e o local, e para quem, e quem pode participar? Olha só, que coisa muito importante, muita gente fala, poxa vida, por que ser na Emes? porque é um local tão distante da cidade, do centro, infelizmente, nós não temos local com acessibilidade na cidade, que possa nos favorecer todo o amparo. A Emes, hoje, ela está totalmente acessível? Não, mas é o que está mais próximo, até porque nós precisamos de salas para depois discutir esses eixos, porque uma conferência, ela é feita sobre um tema central, e do tema central, há cinco eixos, no nosso caso aqui, para que seja discutido, e dali saem as propostas. Então, a importância da população participar, a importância do público-alvo participar, para que possa nos trazer, né, todas as informações, trazer os anos da necessidade, porque a gente só reconhece, ou por acaso, a gente só tem uma real necessidade quando você vivencia aquele problema. Como nós não estamos, nós vamos lá, não somos o cadeirante, não somos o deficiente visual, então nós precisamos desse público com a gente. Então, vai acontecer na Emes, lá no Distrito Industrial, lá na faculdade da Emes, na terça-feira à noite, a nossa abertura, com a palestra sobre o tema, que é o cenário atual e o futuro na implementação dos direitos das pessoas com deficiência. Isso será na terça-feira à noite, na quarta-feira de manhã e à tarde, nós vamos discutir todos os eixos, daí saem-se as propostas para uma conferência estadual e federal. Muito bem, então dia 24 e dia 25 de outubro, no auditório da Emes, no campus ali da Emes, na antiga Avenida Ponta Porã, não me recordo agora o nome. Júlio Ferreira Xavier, Avenida Júlio Ferreira Júlio Ferreira então você é convidado a participar dessa conferência. O que eu preciso para poder participar? Tenho que me inscrever ou posso comparecer? Há uma inscrição, há uma inscrição sobre isso, mas você pode comparecer no local na hora, às vezes a pessoa não dá tempo de fazer, resolve, o importante é estar. Gente, é um chamado, é uma coisa que a gente pede muito, vamos participar, vamos trazer políticas novas para a nossa cidade. Acho que debater, né? Debater, é muito importante. Porque todos, o que a gente acompanha, no caso do pessoal do Ateia, tem que usar um cordão para identificar que o filho é autista, ele tem uma deficiência, então ele tem um comportamento diferenciado. O cadeirante, pois a gente sabe que ele precisa do acesso, a acessibilidade, como você mesmo disse, o direito de ir e vir. De vir. Então assim, todos nós, todas as pessoas sabem elencar os problemas, mas e a solução? E buscar essa solução? Eu acho que esse é o ponto-chave dessa conferência, buscar soluções. Não adianta nada a gente ficar gritando, esbravejando, tentar aí criticar, mas buscar uma solução. Eu acho que esse é o momento correto para que essas mães, associações, junto com o poder público, se discutam e vão buscar uma solução. O primeiro passo tem que ser dado, não é mesmo? Sim, a conferência, ela vem com o juízo. Para mim, foi um grande desafio estar à frente desse conselho e trazer essa primeira conferência. A princípio, eu falei, por onde eu vou, o que eu faço? Porque realmente é o desafio, mas é a importância do tema, a importância de discutirmos a necessidade de todas o público-alvo. Então participe, gente, nós precisamos que você esteja lá, porque amanhã ou depois, ah, não se faz nada. E você esteve presente? Você nos trouxe a tua vivência, principalmente trazer a vivência, né? Ninguém sabe qual é a dificuldade de um cadeirante, a não ser quando você entra, senta nessa cadeira e anda. Você não vai saber qual é a dificuldade de um deficiente visual, a não ser quando você realmente passa a não enxergar. Então a vivência desse pessoal, a vivência do público-alvo, a vivência da família, as mães que têm os seus filhos, que ainda estão em formação, nos traga qual a dificuldade. Venha participar dessa conferência, traga a sua opinião, traga a sua vivência, vamos juntos traçar um novo momento. Sandra, para essa conferência, algum convidado em especial, algum molde, de algum município em especial, que colocou o exemplo, em tal lugar acontece isso, que possa ser aplicado aqui em Três Nagoas? A conferência, ela é feita em todo o Estado. Então a gente tem o Conselho Estadual e aí em cima do Conselho Estadual a gente tem o Conselho Municipal. Nos moldes aqui nós estamos trazendo uma pessoa que é de Campo Grande, que é a Thelma Nantes, que ela vai fazer a palestra sobre esse tema, sobre esse cenário, vem também participar com a gente mais dois conselheiros, inclusive uma dessas conselheiras, ela é uma deficiente visual, então ela é uma pessoa, já esteve aqui em Três Nagoas, que é a Tânia Noronha, ela vem para nos auxiliar e vem mais uma. Então são dois conselheiros estaduais e mais a pessoa que vem fazer a palestra, que ela é psicóloga, ela, vamos ver aqui qual que é, tem também uma outra moça que é a Paula, que é uma deficiente visual, que vai fazer uma palestra também daqui de Três Nagoas, então vai ser uma coisa importante, vai ser uma coisa que vai trazer pessoas que estão extremamente ligadas a esse conselho e isso é importante, porque eu falo assim, eu sou a iniciante, mas tem pessoas que vem que já estão acostumadas a vivenciar e estar à frente dos conselhos estaduais das pessoas com deficiência. Muito bem, então está aí, dia 24 e 25 de outubro, acontece aí a primeira conferência sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Para a gente finalizar, Rosiris, além dessas conferências, quais outras ações já estão sendo planejadas para o município de Três Nagoas em cima deste tema? Muito importante essa sua colocação, Israel, porque nós temos amanhã, dia 19 e dia 20, a Conferência Municipal da Juventude, que também era um conselho que estava parado, ele ouve algumas alterações na sua lei de criação e amanhã será consumada a quinta conferência da Juventude em Três Nagoas. Então, 19 e 20, no Crase Coração de Mãe, que é na saída para Campo Grande. Na semana que vem, 24 e 25, do deficiente, né? Depois nós teremos também a Conferência Municipal da Cultura, que vai ser 26 e 27, que vai ser também na Câmara Municipal. E no dia 30 e 31, nós teremos a Conferência Municipal da Educação, que será online, tá? Então vai envolver aí Três Nagoas, Coxim, e eu não me lembro qual outro, mas um outro município. São três municípios que farão esse trabalho de conferência, apesar do que, que esse mês de outubro finda-se as Conferências Municipais, porque nós temos esse leque. A base são as Conferências Municipais, que escolhem as suas propostas, escolhem os seus delegados para participarem da Conferência Estadual, em seguida são encaminhamentos para a Conferência Nacional. E as possibilidades de tudo isso que são discutidos aqui na base, no chão de fábrica, virá lei futuramente. Então aí a gente tem várias propostas encaminhando. Infelizmente, alguns conselhos, nós não tivemos tempo hábil para poder fazer conferências. Tivemos aí uma pandemia que atrapalhou bastante os nossos trabalhos, dificultou alguns conselhos de desenvolverem atitudes. Esse ano estão retomando assim com força total, mas não tinham ainda as possibilidades de se concretizar conferências. A Casa dos Conselhos fica aqui na rua Eumano Soares, 670, e estamos prontos para atendê-los. Muito bem. Então assim, vamos fazer aí, Sandra e Rosales, então fazer o convite, para que as pessoas reforçarem, na verdade, o convite. Dias 24 e 25, por favor. Dia 24 e 25, no dia 24, às 19 horas, na abertura, onde a gente vai ter a abertura oficial, a palestra magna, e mais alguma apresentação cultural. E no dia 25, às 7 horas da manhã, com todas as discussões dos eixos. Quem quiser mais informações, pode procurar, tem algum telefone? Pode me procurar, meu telefone é 9-8471-1437, ou procurar na Casa dos Conselhos também, tá? Melhor, né? Casa dos Conselhos, eu acho que tem mais informação. Não é mesmo, Rosiris? É, como eu disse, estamos à disposição. O Eumano Soares, 670, centro. Muito bem. Eu conversei, então, com a Rosiris Magalhães e a Sandra Lata. Dias 24 e 25 de outubro, acontece aqui em Três Lagos, a primeira conferência sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Novamente, reforçando, é um assunto, um tema muito importante, para que não levar os problemas, mas buscar a solução para o nosso município e, principalmente, garantir o direito dessas pessoas. 7 horas 52 minutos, meu amigo Totó. vamos para um intervalo, organizarmos aqui. O Alfredo está com as vagas de emprego. Opa! Já volto, então, com o Alfredo, com as vagas e oportunidades de emprego. Alfredo, está contigo. Israel, vamos destacar as oportunidades desta quarta-feira. 309 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador nesta quarta-feira. O número está bastante alto para os dias que a gente estava tendo, 260, 280, outros até com 180. Entre essas vagas, ajudante de açougue em comércio, três vagas, ajudante de eletricista, duas vagas, assistente administrativo, uma, assistente de engenharia na construção civil, seis vagas, atendente de lojas, cinco vagas disponíveis, 16 vagas para auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, oito vagas para auxiliar de linha de produção, temos também 30 vagas para auxiliar técnico florestal, camareira, cinco vagas, chefe de cozinha, quatro vagas, duas vagas para eletricistas de instalação de veículos, duas vagas para jardineiro, duas para mecânico de manutenção de ar-condicionado, duas para mecânico de manutenção, três para mecânico de motor diesel, quatro vagas para motorista de caminhão, uma para motorista de ônibus, quatro para motorista de ambulância, motorista de carro de passeio, 11 vagas, motorista entregador, uma vaga, duas para oficial de serviços de manutenção de edificações para operadores de caixa, 21 vagas, sete vagas para operador de estação de captação, para servente de pedreiro, 21 vagas disponíveis, 10 vagas, na verdade, 15 vagas, perdão, para repositor de supermercado, servente de obras, 20 vagas disponíveis, essas e mais outras demais vagas estão lá no RCN 67 e JP News, todas discriminadas pela quantidade e também a função. A Casa do Trabalhador fica na rua Dr. Monir Tomé, no centro de Três Lagoas com horário de atendimento das sete até às 17, não fecha para almoço e essas vagas podem sofrer alteração conforme o preenchimento do cadastro caso algum candidato consiga passar pela entrevista de emprego e já conseguir registrar a carteira e fechar a semana empregado. Israel, encerro por aqui a participação. Mais notícias no site RCN 67 JP News e é claro no TVC agora às 11 horas. Tá certo, Alfredo, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê no TVC agora dentro do Pulseira de Prata. 7h55, agora sim o intervalo e volto já. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Vem aí, a 5ª costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e Região, informações pelo WhatsApp 99206-2604. Descubra o Cicobi Metal Crédito da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos, sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metal Crédito e faça parte dessa experiência incrível. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, Rua Luiz Corrêa da Silveira, 934. WhatsApp, 99895-5576. www.trêslagoasolar.com.br São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida especialmente para você. RCN Notícias Vamos falar de educação porque a Secretaria do Estado oferece agora educação, né? O EJA, à distância. Confira. Como é que vai funcionar esse EJA da forma EAD? Bom, o EJA EAD ele vai funcionar na Escola Estadual Edvardes Correia e Souza. Essa escola funciona como polo de apoio presencial. São 1.600 horas de estudo. Então, 20% dessas 1.600 horas, 300 horas mais ou menos, elas vão ser de momentos presenciais. Então, as avaliações, as atividades, trabalhos, momentos de estudo serão desenvolvidas dentro da escola. Para quem que é o público destinado a esse curso? O público é destinado a maior de 18 anos, com a idade mínima de 18 anos, que estejam em atraso nos seus estudos com o ensino fundamental. Então, precisa, necessita ter iniciado as séries iniciais do ensino fundamental para cursar o EJA EAD. Agora, Tiago, onde é que eu faço as inscrições caso esteja enquadrada aí nesse processo? A matrícula, ela é direto na Escola Edvardes Correia e Souza, que é no bairro Interlagos, João Gonçalves de Oliveira, rua João Gonçalves de Oliveira, número 300. Procura a secretaria, eles vão informar qual que é a documentação necessária e após a entrega da documentação, eles vão encaminhar para a escola, que é a escola sede, que é em Campo Grande. Lá, eles vão realizar o deferimento da matrícula. Agora, 80% do curso será virtual e 20% presencial. Como é que vai fazer para cobrar aí o conhecimento desses alunos? Bom, as atividades EAD, elas estão dentro de um ambiente virtual de aprendizagem e essas atividades, elas ficam registradas. Então, toda atividade, todos os estudos, as horas de estudos que são desenvolvidos dentro da plataforma, elas ficaram registradas dentro desse ambiente virtual e também os momentos presenciais. Os momentos presenciais, as provas, avaliações, trabalhos, elas são escritas. Então, será documentado. Quando é que começam as inscrições? Já está em andamento? As inscrições já estão em andamento, as matrículas já estão sendo deferidas. Nós já temos uma turma aí com mais ou menos 28 estudantes e provavelmente o início se dará a acolhida desses estudantes na quinta-feira agora. Muito bem. Então, se você tem 18 anos e mais precisa concluir o seu ensino, está aí o EJA à disposição e agora na modalidade à distância. Conforme o prometido, às 8 horas da manhã, o nosso sorteio de duas baguetes, está certo? Do Pão da Vida, vai para... Vai para quem? Maria Aparecida dos Santos. Parabéns. O final do telefone dela é o 2532. Maria Aparecida dos Santos. Você comparece aqui na sede do grupo RCN na rua Euridio Chagas Cruz. 807, Vila Nova. Exatamente. Com os documentos e tira aí o seu voucher para buscar as suas duas baguetes. Tchau. Até mais. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias.